Você quer outra coisa? Eu vou comer uma linguiça. Tudo bem. O que foi? Está meio seco. Poxa, eu estou me sentindo péssimo assim sem trabalho e... Não é legal você ficar por aqui criticando o meu jeito de fazer as coisas. Se fizesse as coisas direito, não criticaria. Metade do serviço de casa eu faço melhor que você. E não é muito difícil. Pesante bacana, Pichain. Pichain? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. Você acha que eu pirei em geral, né? Mas se eu deixar ele passar batido, ele vai ficar me azuclinando pra sempre. Não dava pra sair no braço, mas eu achei que eu ia conseguir encarar ele na moral. Como é que é? Eu gaguejei? Você sabe quem eu sou? Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou. Trouxe minha corrente? Não. Eu não vou te arrumar. Você acha que eu estou brincando com você, não é? Solta ele. E quem é você, cara? Pai, é... tudo bem. Pai? Ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai. É que foi o primeiro pai que ele viu na vida. Então eu devia ter medo? Por que você trouxe o seu pai? Não, você devia ter medo. Porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. Eu vou te dizer que pelo menos o Johnson não trancou as portas da casa dele. É que eu vou te dizer trancado e vocês vão pra fora. Trancado! Pra fora! Pra fora! É isso que ele está. Óculos escuros não. Ele é cego. Comida não. Pai, você não me viu chegar agora mesmo? Vi. Viu? E não vai jogar meus livros no chão, me chamar de Pichain, Negão e Mendoim? É que... eu tenho que ir pra aula. Ah! Leva isso com você. Mas o que eu fiz? Eu não sei, Branquelo. Diga você. Ela disse que se a gente não se comportasse, ela ia esfregar caviar na nossa cara. Bernese, alguém quer? Você não deveria ficar com os pés na mesa. Alguém te perguntou? Hã? Mocinho, vou ter que te pedir para retirar seus pés da mesa. E se eu não tiver a fim? Então terei que pedir que se retire. E se eu não tiver a fim de fazer isso também? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.